DURP 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 Ora boas pessoal eu sou o Arctic Thunder e sejam todos muito bem vindos ao meu canal para mais um episódio do Futebol World Manager 2000. Estamos aqui no final da temporada vamos para o último jogo. Podem ver que já tenho aqui uma boa vantagem sobre o segundo e sobre o terceiro portanto isto vai ser muito cagativo hoje. Temos 12 pontos de vantagem Falta só mesmo um joguinho para o final da temporada E isto está a correr muito bem Vou só aqui alterar o nosso Bortolini Que está lesionado Vamos pôr o Bakari Eu já vos conto mais como é que correu a época Contratações e afins Podem ver que eu tenho ali o Vassel Mas eu já vos mostro isso tudo Vamos só ver este jogo contra o Le Mans Que é o último jogo da época E a segunda volta correu muito, muito, muito bem Correu muito bem Ganhamos uma boa vantagem Sobre os nossos opositores Vamos ver se não perdemos o último jogo da época Porque isto é para festejar E não é para chorar Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa deste jogo Estou a jogar com um Wimbé Na baliza Wecker, Amadou, Visu e John Arn Ries Olha já estou a mamar Na defesa Lisboa, Bonadei e Domingues no meio campo Bakari, Vassel e Fenton Na frente de ataque Já estou a mamar o segundo gol 20 minutos de jogo E está a correr muito bem a festa Que não era para ser assim Bem, o Le Mans está com tudo Ai, 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 ai Eu já fiz algum remato Uma espécie de remato Olha, que grande golo O central, o centralão A ir lá à frente Marcar gol E um golaço do cara Seus 2-1 Bora, Lille Vai dar gol Não, boa defesa do Wimbé Ah, mas este dá gol Ah não Deu as costas ao manifesto Não é o peito às balas É as costas ao manifesto Interval 2-1 para o Le Mans E não está a correr Como a gente queria Vai sair o Bakari E entrar o prelado Pode ser que mexa Aqui alguma coisa no jogo 2-1 Not very good O meio campo está bom Ai, ai, ai Deixamos uma bola à barra agora Porra, que o Le Mans Está fortíssimo Olha Boa defesa Ai, que falhança 3-1 Já fomos Já não dá para fazer Nada deste jogo Bom, nada aí Vai sair Não, vai sair o Domingues Ainda vai entrar o Camará Pelo Riz Está feito Vamos terminar o jogo por aqui Nem vale a pena ver mais Ainda sofremos o quarto gol Portanto, é para esquecer Pronto, terminamos muito bem É, porque Vale é que já tínhamos A subida garantida E o campeonato garantido Por 12 pontos Enfim E mesmo assim Terminou o Valance Espera aí O Valance Vamos ver aqui O League Table Em segundo Com 64 pontos E o Njort Em terceiro Com 60 pontos Tivemos 22 vitórias No campeonato 7 empates E 9 derrotas Já está agora No último jogo Marcámos 80 golos E sofremos 51 Nossa defesa Não teve Grande espingarda Ao longo deste tempo todo Vamos ver aqui Os melhores marcadores Tivemos o Portolini Em terceiro lugar Com 19 golos no total O Debrus e o Shek Raui Do Njort Tiveram em primeiro E segundo lugar Irrespectivamente Em termos de taças Na taça francesa Ganhámos a primeira ronda Ao Njort Nos penaltis Ficou 2-2 No final do tempo Regularmentar E depois Na jornada seguinte Na ronda seguinte Perdemos contra o Luan Cui 3-1 Na altura Era o último Classicado Da segunda liga E nós perdemos 3-1 Já na taça Da liga Avançamos até Às meias finais Perdemos só Contra o Mets Por 3-2 Chegamos a estar a ganhar Se não me engano Chegamos a estar a ganhar 2-1 Mas o Mets Conseguiu dar a volta Nos últimos minutos De jogo Mas foi uma boa Caminhada aqui Na taça da liga Com vitórias Sobre o Sedan Sobre o Rhin E correu muito bem Vamos só ver Que mais O que é que eu mais posso ver Vamos aqui avançar Um bocado no tempo Para vermos também Os outros campeonatos Como é que ficaram Ah Quero-vos mostrar As transferências Ok Estamos aqui de volta Eu avancei até ao final Da época Vamos só ver Como é que terminaram Aqui as coisas Antes de mais nada Vamos ver aqui As transferências O que é que nós fizemos Nesta época Principalmente a partir Do primeiro episódio Que eu esqueci-me de falar O que é que se passou Depois disso Em termos de vendas Vendemos o Senonci Ao Guignon O Piquet ao Marsella E o Kut ao Asia Conseguimos aqui Uns 500 mil Contos Em termos de vendas Já em contratações Fui buscar este Bonadei Ao Vasqueval E o Darius Vassel Ao Aston Villa Demos 400 mil Contos Mas eu ainda fui buscar Aqui um jogador Que é o John Arnhees E não aparece ali Nas transferências Porquê? Porquê? Fui buscar o John Arnhees E E só Só Estava lá o Bonadei E afins Mas pronto Ainda fui buscar Este John Arnhees Nas transferências Em termos de tabelas Classificativas Vamos ver Como é que ficaram Os restantes campeonatos Inglaterra Como é que ficou? Quem é que ficou em primeiro lugar? Liverpool Com 81 pontos Manchester ficou Em segundo Em França O nosso campeonato Ganhou o Lyon Campeonato O Lyon nesta altura Fez uma boa caminhada Em termos de campeonatos Ganhou uns 6 ou 7 Se não me engano Seguidos E aqui Já começa aqui A dar um bocadinho Do seu ar Espetacular Na Alemanha Bundesliga Hertha de Berlim Campeão Grande surpresa No vídeo passado Tinha visto que o Schalke Estava em primeiro Mas perdeu aqui Posição para o Hertha Hertha de Berlim Campeão Alemão Em Itália A Juventus Foi campeã Com uma grande vantagem Sobre a Lazio E a Roma Que estava em primeiro Na altura Ficou 10 pontos Atrás Em Portugal Nosso grande campeonato Porto em primeiro Com 74 pontos Benfica em segundo Com 73 E o Sporting em oitavo Com 49 Enfim É o que é Espanha Por fim Estás a brincar Numância Campeão E maior Que em segundo lugar Brutal Barcelona Ficou em terceiro E Real Madrid Em quarto Fantástico E nos campeonatos Sul-americanos Já que tínhamos visto Também Aqui Na Argentina O Racing Club Ficou em primeiro Com uma boa vantagem 12 pontos Sobre o Colin E no Brasil Quem foi campeão Não dá para ver Não dá Olha Deu um erro Vamos abortar Olha Deu erro Bem pessoal Vamos chegar por aqui Vou ter que repetir Provavelmente O outro jogo E olha Se correu bem Correu Se não correr Não correu Temos pena Um grande abracinho A todos Portem-se bem E eu fui Beijo 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 Beijo